Fala, família! Tô aqui no TDT, sou o Beto da Barra Música apresentando para vocês as novidades desse ano. Incrível, muita novidade já foi lançada, mas vem muita coisa boa por aí. Curte as entrevistas, que tem coisa sensacional aí em Itajima Brasil, no segundo semestre, vai ter muita novidade. Pode aguardar e curte o vídeo aí, família. Tô aqui com o Luca Faresi, meu amigo, que em 2017 olhou no meu olho e falou, cara, confia na gente que vai dar bom. E eu confiei, cara, deu tudo certo, né, cara? É bom que você deu esse voto de confiança e agora você tá colhendo, né? Então sempre bom, cara, muito bom estar aqui e ter você no TDT 2023, com várias novidades aí. E vamos falar um pouquinho de Itajima Brasil e o que tem aí pela frente, fora o TDT. Então vamos falar de futuro aqui. Isso aí, falamos no passado, que foi o cara que me deu confiança pra estar dentro da Itajima, o cara que iniciou tudo. E o futuro da Itajima Brasil, cara? Ouvi falar que vai ter guitarra de 24 trastes? Cara, a gente tá já faz alguns aninhos que a gente tá estudando aí, ter algum modelo de 24 trastes na linha da Itajima. Linkado à Estela, então estamos analisando e provavelmente até o final do ano e o ano que vem. Vamos soltar a Estela H2 24 trastes, Estela com escuda tradicional com 24 trastes. Algumas cores novas da Estela, que também é uma busca do mercado, né? De se renovar, de trazer cores e tendências mais novas e movimentar esse mercado que tá mais dinâmico, né? Com cores, público novo, atingir novos públicos. Então, pode apostar aí mais umas três cores no mínimo pra Estela, pra gente jogar ela pra cima. E a gente tá lançando esse ano a H7M1, que é uma Headless Multiscale. A gente pretende transformar ela numa linha, então a gente vai lançar uma Headless sem ser multiscale, com escala normal, com escala de 22, com escala de 24, com cores diferentes, porque esse ano a gente lançou ela apenas na cor natural, que é uma cor pra gente começar a ir evoluindo a linha, pra ter sempre uma coisa nova, né? A se mostrar. E uma grande novidade que a gente tá estudando em desenvolvimento junto com a China, Brasil e China, é uma guitarra assinatura do Nelson Faria, que é uma Jazz, gordona, bem bojuda. Então, a gente vai fazer metade do processo China e metade Brasil, pra conseguir montar uma guitarra com uma excelente qualidade, construção, tecnologia aplicada ali no Carved Top dela. Então, vai ser uma guitarra muito legal, a gente tá batendo essa bola com o Nelson faz um tempo já. Então, tudo pra ser um grande lançamento da Tajima nos próximos meses aí. Eu falei com ele pessoalmente, ele tá muito animado, cara. Nelson é muita gente boa, cara. Sim, já faz um tempo, cara. Cara, a guitarra do Juninho, essa craquelada é única, né? Cada peça, cada guitarra é única, não fica nenhuma igual a outra. Tem até uma aqui, ó. Esse é um lançamento limitado aqui pro TDT. É a J1, versão com as peças douradas, e esse craquelado, que é o mesmo craquelado que a gente usa na Arrow. É um craquelado open por, e por baixo ele aparece os veios naturais da madeira. Então, uma guitarra incrível, com captação N-Zaganin, chavinhas, muitas possibilidades de timbre, marcações em madeira, e todo o hardware dela aqui, gotô dourado. Mais uma super guitarra aí, lançamento do TDT desse ano. Em breve na Barra Music. Em breve, Luca, obrigado. Obrigado, cara. Parabéns pelo trabalho. E a gente esqueceu de falar, né? Vai ter Estela de Inox também, né? Ah, isso daí eu tinha esquecido, né? Traste de Inox, né? A gente com certeza vai fazer um upgrade na Estela com Traste de Inox. Isso é uma tendência que a gente pretende levar pra toda a linha Brasil. A gente vai vindo aos poucos, junto com a captação N-Zaganin. Então, isso vai crescer junto com a linha, e a gente vai disseminar nela inteira, pra ter uma linha Brasil forte aqui e no mundo todo. É isso aí. Em breve, Tajima é sempre o USA. Mais tarde eu falo pra vocês. Qualquer dia desse eu falo pra vocês aí. Obrigado, Luquinha. Valeu, meu querido. Obrigado. Luca Faresi. Um abraço. Fala, família. Tô aqui com meu amigo Eber Policar. Tudo bem, querido? A situação é imensa, cara. Cara, esse cara aqui é o cara que vai na China e faz a magia acontecer. Ele é o cara que tá por trás da revolução dos violões Tajima. Conta mais pra mim disso, por favor. Cara, tô muito feliz de ter voltado pra Tajima e participar desse projeto, que já era um projeto do Marcio Zaganin com o Lucas. Só que com a pandemia, esse projeto do Latino América ficou parado, né? Ficou ali. Então, com a minha entrada, assim, a gente já foi logo em seguida pra China, atrás de fábricas, revolucionamos. Fizemos várias amostras. Não foi uma coisa que tivemos que checar a qualidade e tudo. e a partir de abril nasceu, assim, pra valer a Latino América. Além da Latino América, fizemos uma releitura dos clássicos da Tajima, que são Vegas, Dallas e Kansas. Com uma cara mais moderna, né? Com alguns toques minimalistas pra ficar mais simples, porém bonito. E um detalhe, mais barato do que o antigo, né? E a gente pode esperar o que do futuro da Tajima? Violões, acústica e Tajima. Acústica e Tajima é o que eu mais amo, cara. Eu tô... Agora, nesse momento, que eu já estive conversando semana passada com o Marcio e o Lucas, após o TDT, já estaremos fazendo a linha 2024. Tem novidades boas aí. Você é um dos pais da Sixmart, né? Da guitarra com efeito, né? Sou. Eu tenho, assim, um... Eu sou meio pai junto com o Marcio Zaganino, né? Porque isso caiu no nosso colo lá, assim, de uma maneira... Por isso que eu falo, né? A nossa ida pra China sempre tem algumas coisas que nos trazem muito bem. Trabalhando numa fábrica que a gente conhece há muito tempo, o dono lá e o engenheiro nos mostrou esse projeto. Já de cara falamos. Queremos. E não venda mais pra ninguém. Show. Obrigado, tá, querido? Boa sorte aí. Tamo junto. Obrigado sempre. Você também. Você é amigo eterno. Obrigado. Sempre bem-vindo. De coração. Família. Bye-bye. Tchau. Pra encerrar esse vídeo com uma das mentes mais brilhantes da indústria musical do mundo, Ney Nakamura, meu amigo, meu querido. Para com isso. Imagina. Muito longe isso aí. Tudo bem com você, Beto? Tudo bem, querido. Tudo bem. Beleza. E a Barra Música? Tá bombando. Sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Nossa, Deus. E qual é a sua alegria, qual é a sua motivação desse TDT? Olha aí que coisa. Pois é, cara. Esse TDT esse ano tá uma coisa sensacional, né? Nós estamos, nós fizemos um TDT voltado pra chamando de Latin America, né? Sou louco por ti, TDT. E o TDT foi amarrado junto aos lançamentos de violões que nós estamos fazendo. Então, nós temos aí uma linha latino-américa com modelos de violões azteca, violão andes, violão portenho, violão rio-negro. E é uma linha de violão, cara, que tem muito a ver com o público aqui do Brasil. E fora isso aí, também fizemos vários lançamentos. Então, cara, esse TDT realmente tá bem animador. dessa vez os lançamentos chegaram antes pra gente. Deu mais de 150 mil visualizações nas redes sociais de vídeo. Essas cores novas, essa... A longo prazo, a médio prazo, vamos dizer, 2023, 2024. Vai bombar? Ah, eu creio que sim, né? E ressaltando assim, cara, que o grande cara, o grande, né, idealizador desses produtos todos, é o Márcio Zaganin. É sensacional. O cara tem uma genialidade, muito inteligente, um excelente luthier. E nós estamos aí, né? Nós estamos a marca aí fazendo isso acontecer. Show de bola. Vamos botar uma imagem aí de um vídeo? Tem um mapa aqui em cima da gente. Vocês estão vendo agora essa imagem? Vocês viram a imagem, né, cara? É muito país. Quantos países, né? Cara, a gente tá fazendo um trabalho internacional, né? Tudo isso acontece através da Tajima USA, onde eu vivo lá. e a gente tá levando a Tajima pra muitos países da América Latina, tipo Colômbia, tipo Chile, tipo Costa Rica, o México. Aliás, eles estão aí, distribuidores estão aí, né? Filipinas, que também está aí, e vários outros países. Isso realmente é um desafio muito grande, não é fácil, né? Levar a Tajima pra fora do Brasil, mas, assim, tem provado que a qualidade, os produtos têm tido uma boa aceitação. E a parceria com as lojas, eu sou muito grato por isso, obrigado, Tani, obrigado por tudo. Obrigado, obrigado. Nesses 29 anos de parceria, quase, cara. Cara, só tenho a agradecer, né? A gente se conhece há muito tempo, né? Há muitos anos, né? Na época que nós vendíamos teclados. Teclados, é. Não tinha nem a Barra Music ainda. Não, já era a Barra Music. É? É, sensacional. A gente tinha uma loja, meu pai tinha uma loja lá no Barra Shop, eu administrava a loja e vendia os teclados dele, e depois vinha a Tajima, e o resto, graças a Deus, cara, vocês me ajudam demais, carinho. Tajima é Brasil, né? É isso aí, cara. Tajima é Brasil e estamos de uniforme de Brasil, jogador de futebol. Sensacional. Se inscreve no canal, segue a Tajima aí nas redes sociais que muita coisa boa vem por aí. e aí e aí